Rei dos Decos, serviço de qualidade em um só lugar, toda garantia venha comprovar, a gente tem de tudo pra te conquistar, Rei dos Decos é o seu lugar. Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo maravilhoso? Vamos estar fazendo agora um vídeo, gente, ensinando a você a fazer uma ativação, uma recarga no seu aparelho vivência, né, no satélite da Sky, eu vou ensinar você agora passo a passo, você vai abrir o seu celular, gente, normalmente, e você vai digitar aí, Nova Parabólica, isso aí, Nova Parabólica. Eu vou colocar aqui, ao lado de mim aqui, uma tela do celular, certo? E você vai acompanhar comigo aqui, passo a passo, o site da Nova Parabólica. Diz, digita no Google, Nova Parabólica, certo? Você vai entrar nesse site que você está vendo aí ao lado aí, beleza? Agora, vamos abrir um chat, abrir um chat aqui com ele, ele vai te perguntar, você fala que aceita, né, concorda com os termos, não certinho, e ele vai pedir o seguinte, para começar, informe o CAID do equipamento, o código do equipamento. Vamos lá. Você vai colocar o código do equipamento aqui, ó. Lembrando a você, quando você atualiza o aparelho com o sistema da Sky, o CAD que você vai ter que colocar aqui é o CAD que está lá dentro do aparelho, tá, gente? As configurações do aparelho, ó. V 147821-08-596, isso aí. Agora, eu enviei, ó, você confirma que o código do equipamento é esse e tal, aí a gente manda você confirmar de novo, ó. Aí você tem a opção de você ver 147821-08-08-596, confirma, é esse mesmo. Vamos dar continuidade aqui, ó. Eu não consegui encontrar o código do equipamento. Para continuar a nossa conversa, precisa ativar o seu equipamento no site. Bom, já foi ativado, né? Esse aí é um erro da Sky. Esse equipamento já está utilizando o serviço de... Da Sky pago, né? Por que eu te falo assim? Porque está aqui a foto dele aqui. Eu fui na casa do cliente. Deixa eu ver aqui. Não, na verdade, eu que errei. É isso aí, eu que errei. Eu coloquei um CAD, o que não é o CAD. Vamos lá. V 7085-60-10-26. O o-C adubinho Really. Vai conferir de novo aqui. 7085-2- ü-E-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-vid30. Agora sim, gente É porque eu Peguei outra foto aqui Agora vamos continuar a gravação ao lado Vamos continuar a gravação ao lado Vamos entrar novamente No site da Nova Parabólica Vamos abrir um chat aqui Certo? Agora vamos digitar o card verdadeiro Aqui, beleza? V 7085 Certo? 60 10 266 Agora vamos ver de novo aqui Esse card Abaixo do equipamento Para começar agora Vamos colocar o card, de novo V V 7085 60 10 266 Agora vamos mandar eu confirmar aqui V 7085 60 10 70 85 60 10 266 Confirma Agora vamos continuar, gente Confirma que você Quer receber novidades, promoções Da sua programação favorita aqui? Não, agora não Não confirma não Que eu não preciso estar recebendo isso não Tudo bem Ativar a degustação Cadastrar Solicitar Recarregar Minha primeira opção seria recarregar aqui Para começar é importante que seu equipamento esteja ligado Sim, está ligado Agora vamos lá Recarga Tem várias recargas aqui Recarga 30 dias super Recarga super 3 dias Recarga top 30 dias R$ 39,90 Recarga top 3 dias R$ 39,80 Recarga pop 30 dias R$ 25,90 Recarga top 7 dias Recarga sky 7 dias Recarga pop 6 meses E recarga pop 12 meses É o que o cliente quer Certo? Equipamento 70, 25, 60, 10, 256 Dois meses Escolha qual forma de pagamento você prefere pagar a sua recarga Você vai colocar aqui Pix Se for Pix Cartão de crédito Se for cartão de crédito No meu caso seria Pix Ok Ok Agora ele mandou copiar esse código aqui Eu vou apertar sobre esse código todinho aqui Certo? Vou apertar sobre ele todinho aqui Depois de curtir a programação Deixa eu copiar o código aqui Deixa eu copiar o código Aqui embaixo aqui Última opção Isso Na verdade já era para me ter me dado a opção de copiar aqui Não Santander não Deixa eu copiar esse código Esse código na verdade gente Eles estão deixando desejar Ele era para ter aqui um Para copiar no celular o tablet Pressione a mensagem e copie o código todo Se você estiver no computador Você vai apertar aqui E vai copiar o código todo Certo? Você colocou o código Esse código está aqui Certo? Aí você vai copiar aqui Pronto Agora vamos estar indo na caixa Agora eu vou parar a gravação aqui ao lado Vou estar indo no meu Nembo Na minha conta bancária Com aquele Pix Certo? E vou estar Entrando aqui na parte de área de Pix Use o código Pix Copia e Código Para fazer o pagamento Vamos aqui Pagar com Pix O código eu copiei lá no site Tá gente? Só você segurar sobre a mensagem Sky Serviços Banda Larga Pagar 99,90 Agora você vai estar aqui Pronto Refetuando a recarga Tudo através Do site aí Do Nova Parabólica Passo a passo Não tem segredo Então tem segredo O segredo é você Bater um papo Com o chat Você vai estar Se dialogando com ele O sistema está pago Certo? Todo pago agora Aguardamos aí Até 24 horas Para estar Caindo aí Certo? Então gente Pode ser que já caiu Pode ser que já caiu Pode ser que vai Demorar uns 10 minutos ainda E você sempre tem que estar pedindo Um cliente seu Ou se você Vou fazer para você mesmo Deixar o Aparei ligado Tá? Liga o receptor Manda ele ligar o receptor Antes Porque é sempre bom Que o receptor esteja ligado Que quando Faz a recarga Ele já envia um comando Né? Para aquele Aparei Para aquele receptor E E assim Pode ser que caia Agora Pode ser que caia daqui 10 minutos Mas Eles dão 24 horas Beleza? Mas é sempre bom Deixar que Todas as recargas que eu fiz Aqui no Satellis Sky Para a norma parabólica Caiu uns 5, 10 5 minutinhos 2 minutinhos Já estava funcionando já Ele só dá aquela tarde ali Atualizando lista de canais Né? Fica ali uns 2, 3 minutos Depois volta ao normal E é assim que funciona Beleza? Qualquer dúvida gente Sobre norma parabólica Qualquer dúvida Sobre qualquer tipo de sistema De tecnologia Me chama no whatsapp Me chama aqui nos comentários Deixe o seu comentário Deixe a sua dúvida Porque nos comentários aqui A sua dúvida Ela vira vídeo E breve De acordo com as suas dúvidas De acordo com a demanda de vídeos Eu trarei para vocês aqui vídeos Referente As suas dúvidas Deixado aqui nos comentários E também lá no whatsapp Beleza? Porque eu peço o seguinte Se você tem uma dúvida Eu penso que Outras pessoas também Têm a mesma dúvida que você Então Por isso que Eu sempre trago vídeos Em cima de que o assunto Por mais simples Que o assunto seja Por mais simples Tem gente que fala Nossa Esse assunto já sei Eu já conheço Você sabe Mas existem pessoas Cada área Tem gente que Que consegue Entende mais do assunto Tem gente que não Tem gente Tem os leigos Que a gente fala E tem as pessoas Que são entendidas São técnicos Mas infelizmente Nem todo mundo é técnico Então por isso Que nós temos que estar Sempre fazendo vídeos aqui Que as vezes Você que é técnico Você vai deixar Até um comentário Besto Idiota Para que esse vídeo Não sei o que Para você não serve Mas para outras pessoas Com certeza vai servir Beleza? Então está aí Nesse vídeo Eu ensinei você Como fazer recarga Na sua nova parabólica E qualquer dúvida Qualquer coisa É só chamar a gente No WhatsApp Muito obrigado E show Não sei o que